Olá! Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos para vocês esta noite em mais um Tipo Ao Vivo, mas deixa eu esperar a música acabar para dar o timing certinho, um Tipo Ao Vivo em preparação ao Dia das Mães, mais ou menos isso. Opa, ainda desliguei antes. Desculpa pessoal, como vocês estão? Estão bem? Passaram bem de ontem para hoje, tudo certinho? Então, quando não dá para deixar um Ao Vivo, eu deixo um Tipo Ao Vivo, enfim, mas é que esse Tipo Ao Vivo aqui a gente quis fazer para fazer uma prévia para o Dia das Mães. Então são alguns relatinhos relacionados à mãe, não necessariamente relatos, mas são relatos que envolvem mãe. Aqui eu separei quatro relatinhos, tá? Não são relatos muito longos, só o primeiro é um médio, medião, e os outros são curtos, tá? Mas só uma prévia, porque amanhã, domingo, Dia das Mães, tem o especial, foi dada a ideia aí no Superchat, um especial, a coletânea temática de Dia das Mães, só relatos relacionados à mamães, tá? E, então é isso, cadê, cadê? Esse daqui é um Tipo Ao Vivo, né? Para quem não conhece o Tipo Ao Vivo, é como se fosse um Ao Vivo, mas não tem a interação com o pessoal no Superchat e tudo mais, assim, né? Eu estou aqui, mas não estou aqui, ou estou aqui, mas não estou aqui, né? Eu não estou ao vivo, só isso, mas é o mesmo formato. Ai, que calor que está aqui agora. E, por mais que seja Tipo Ao Vivo, dá para você deixar o seu like aí no vídeo, se conhece o canal e curte e tudo mais, já deixa o seu likezinho, tá? Para quem não conhece, nós somos o Canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites com relato ao vivo ou Tipo Ao Vivo, sempre por volta das 10 horas da noite. É, coletânea de relatos de segunda, quarta e sexta-feira, terça, quinta e sábado tem Almanac Assombrado, de domingo tem coletânea temática e especial do Matheus, certo? E olha aqui, camiseta, por exemplo, nova estampa aqui, a camiseta da Virgem Maria. Olha que belezinha esta camiseta aqui da Virgem Maria, com seus poderes aqui, ela brilha no escuro também, bem bonita brilhando no escuro, tudo isso que você vê em branco aí, brilha no escuro, tá vendo? O rostinho dela não dá para ver aí, e os braços é cor, é beijinho, tá vendo? Mas o manto, todos os outros detalhes em branco, brilham tudo no escuro. Tá em pré-venda na loja, hein? Muito bom, muito bom. Vamos começar então com os relatos, vou seguindo de um relato a outro, né? Porque a gente não vai poder conversar no superchat. Tá tudo certo, tudo certo, musiquinha tá rolando. Tá. Então vamos para o primeiro relato, que é Dei 5 anos da minha vida pra minha mãe. Vamos ver do que se trata. Lembrando que eu separei, eu separo os relatos, eu dou uma batida de olho, mas eu também não li inteiro. Quero ter a mesma, a mesma surpresa que vocês, vamos dizer assim, né? Mas eu tento às vezes dar uma batida de olho, pelo menos pra ver se eu consigo ler, né? Às vezes nem isso não dá. Mas vamos lá. Dei 5 anos da minha vida pra minha mãe. Olá Ana, meu nome é fulana, todos os nomes já estão trocados. Estou te enviando um relato que aconteceu comigo em 2010. A minha mãe nessa época estava muito doente, e nós sempre fomos muito ligadas. A minha mãe teve 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Mas como na época somente tinha eu de mulher morando perto dela, eu fiquei encarregada de cuidar dela no hospital. Na época eu tinha 2 filhos, hoje tenho 4, 3 meninos e uma princesa linda que foi um milagre na minha vida. Mas deixarei esse relato pra outra oportunidade. Então, voltando ao relato, eu deixava o meu filho mais velho com a minha comadre, e levava o mais novo comigo. E deixava ele na casa do meu irmão pra poder ir ficar com a minha mãe no hospital. O meu marido trabalhava o dia todo, por isso não poderia ficar com eles. Ana, era extremamente cansativo, pois eu moro em Itapema, Santa Catarina, e a minha mãe ficou internada em vários hospitais da região, mas todos longe da minha casa. Então, meu irmão, que aqui vou chamar de Ademir, me buscava na minha casa, e eu deixava as minhas coisas e o meu filho mais novo na casa dele. E aí eu ia pro hospital ficar com a minha mãe. Isso durou mais de um mês, entre idas e voltas de hospitais. A minha mãe tinha efisema pulmonar e saía de um hospital, e na mesma noite já ia passando mal, ia pra outro hospital. Às vezes eu chegava em casa e já recebia a ligação do meu irmão avisando que estava voltando pra me pegar novamente, pois ela estava em outro hospital. Bem, Ana, em uma dessas vezes que consegui ir pra casa à noite, conversando com meu marido, ele me perguntou se eu estava preparada. E eu disse, preparada pra quê? Ele me olhou e disse, preparada pra morte da sua mãe. Eu disse, não, não, ela vai ficar bem logo. E ele me olhou e disse, fulana, você está com ela direto no hospital. Ela está cada dia mais fraca. Você tem que ser forte e estar preparada pra tudo. Ana, logo depois dessa conversa, o meu irmão me ligou novamente e lá fui eu pra cuidar dela de novo. Quando cheguei no hospital, antes mesmo de ir pro quarto em que estava minha mãe, passei por uma capelinha dessas que tem em hospitais, sabe? Pois então, dobrei meus joelhos e fiz uma oração de todo o coração e falei com Deus. Senhor, não deixa minha mãe morrer. Não deixa minha mãe morrer. Dê cinco anos da minha vida pra ela. E quando for pra ela partir, faça com que ela esteja longe de mim, pois eu não vou aguentar vê-la partir. Bom, levantei e fui pro quarto da minha mãe. Quando cheguei no quarto, ela estava dormindo, o oxigênio ligado. Aproveitei pra ir pro banheiro antes que a enfermeira ou o médico passasse. Entrei no banheiro e assim que sentei no vaso, bateram na porta. Eu pensei, nossa, foi só eu entrar no banheiro e a enfermeira já chegou. Falei, já vou. E aí eu saí o mais rápido possível. Quando saí, não tinha mais ninguém ali. Perguntei pra outra paciente que estava na outra cama, próxima à minha mãe, se ela tinha visto a enfermeira ou outra pessoa batendo na porta. E ela me olhou e disse, olha minha filha, eu ouvi batendo na porta do banheiro, mas achei que era você de dentro pra fora. Ana do céu! Eu fui pra perto da minha mãe, acordei ela e perguntei se estava tudo bem. Eu fiquei com medo de ser um sinal que ela ia partir. Mas graças a Deus ela estava bem. Bom, daquele dia em diante, a minha mãe começou a melhorar. Tiraram o oxigênio e em cinco dias ela teve alta e não foi mais internada. O tempo passou, minha mãe foi morar com meu outro irmão em Cuiabá e eu esqueci o que aconteceu. Mas em 2015, meu irmão ligou e disse que a minha mãe estava internada. Muito mal. Disse que ela acordou de manhã bem, tomou café e falou pro meu sobrinho, filho da minha irmã, que ela criou. E ela disse assim, Paulo, essa noite eu tive um sonho, mas eu não posso te contar. Eu falei com Deus. Meu sobrinho acabou que era... Meu sobrinho achou que era coisa da cabeça dela. Como ela sempre falava coisas sem sentido, nem deu importância a isso. Mas logo após tomar o café, ela começou a passar mal, vomitar sangue. Então eles foram pra emergência e ela foi entubada. Bom, Ana, fiquei em desespero, pois Cuiabá é muito longe. Lembrando que ela mora em Santa Catarina, estava lá no Mato Grosso, né? Cuiabá é muito longe. Então meu irmão me disse, não venha, espere. Pois os médicos disseram que se os rins dela não voltarem a funcionar, ela não vai resistir. Então faremos o traslado do corpo até Palma Sola, que é uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, onde está enterrado o meu pai e onde ela morou a vida toda e sempre falou que queria ficar perto dele. Esperei e na noite do dia 23 de setembro de 2015, a minha mãe não resistiu e partiu. E o meu mundo desmoronou. Bem, fomos então pro oeste, pois fariam o traslado do corpo pra lá. Muitas coisas aconteceram. Como eu e um dos meus irmãos moramos em Itapema e outro mora em Balneário Camboriú, nós iríamos todos juntos. Ana, eu tenho um irmão deficiente físico e ele se escondeu pra não ir ao velório. Então perdemos muito tempo procurando por ele pela cidade. Ele morava e ainda mora sozinho. Bem, decidimos ir sem ele, pois senão não chegaríamos a tempo. Quando estávamos quase chegando em Palma Sola, o meu irmão mais velho ligou e já começou a confusão. Ele gritando no telefone, falou, onde vocês estão? O corpo da mãe vai chegar e vocês não chegaram nem na cidade. Eu que moro mais longe é capaz de chegar antes de vocês e outras coisas assim. Bem, se o clima já estava ruim, imagina depois dessa ligação. Pois bem, aceleramos mais e chegamos à cidade. Fizemos alguns preparativos e nada do corpo chegar. Meu irmão chegou e nada do corpo. Todos os irmãos chegaram, só o corpo é que não chegava. Ana, todos se reuniram. E aí ligamos pra funerária e na funerária eles não conseguiam entrar em contato com o pessoal do traslado. Quando finalmente o corpo chegou. O pessoal do traslado disse que todos os aparelhos eletrônicos, GPS, celular, tudo desligou e eles se perderam e só conseguiram chegar depois de duas horas. Ana, eu acho que foi obra da minha mãe. Pois ao invés de brigar como teria acontecido se o corpo chegasse antes, todos os irmãos se uniram pra procurar por ela. Bem, passado isso, a minha ex-cunhada, que considera uma irmã, conversando comigo, perguntou. Ô Preta, lembra quando você ficou no hospital? Que você me contou o que aconteceu? Quando... Que você me contou o que aconteceu? Quantos anos você disse que tinha dado pra sua mãe? Ana, eu gelei e lembrei na hora. Eu tinha pedido pra Deus dar cinco anos da minha vida pra minha mãe. E pedi pra minha mãe partir longe de mim. Pois eu não ia aguentar vê-la partir. E realmente tudo aconteceu daquele jeito. Outras coincidências ou não aconteceram. O meu pai era 20 anos mais velho que a minha mãe. E ela morreu 20 anos depois dele. Outra, eles dois morreram em setembro, com 20 dias de diferença. Bom, Ana, esse é o meu relato. Espero que gostem. Tenho outros mais ainda. Tenho outros, mas ainda mandarei. Desculpa os erros. Mandei pelo celular. Amo seu canal desde o começo. Eu acompanho e já indiquei pra família toda. Beijos pra você e para os rampirinhos. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo relato. E olha só que interessante. Gente, é coincidência isso? Ela ia na capelinha. A mãe dela tava muito mal. E ela pediu pra Deus dar cinco anos da vida. E exatamente cinco anos ela viveu bem. Só depois de cinco anos que ela decaiu e faleceu. E ainda durante essa... Pra evitar a briga, porque ia ter briga se o corpo chegasse e ninguém tinha chegado a tempo ainda. Iam discutir. Os aparelhos pararem de funcionar pra eles se perderem. Tipo, deixa. E ao invés de brigar, eles se uniram pra procurar saber a respeito da mãe. Enfim, né? Mãe é mãe. Olha que legal. Vamos ao segundo relato. Que é... Minha mãe sempre foi a minha mãe. Boa noite, Ana. Tudo bem? Os nomes já estão trocados. O meu nome é fulana. Tenho 26 anos. Moro em Goiânia há 17 anos. Frequento o Centro Espírita Kardecista, mas sou de berço católico. A minha mãe é formada... A minha mãe... A minha família é formada a maior parte por mulheres. A minha bisavó sempre teve dons preciosos, como ouvir, sentir, sonhar e ter contato com anjos. Sempre frequentamos benzedeiras e sempre fomos informadas por elas que a nossa família vem de uma longa linhagem de mulheres médiuns. Os homens da família não têm o dom. Estou te contando isso para você entender o grau dos nossos dons. A minha bisavó tem várias histórias legais. Depois eu te contarei sobre elas, pois este relato é sobre mim, minha mãe e a minha irmã, que chamarei de Cacá. Talvez este seja um bom relato para o Dia das Mães. Olha! Será um pouco longo. Não é não longo. Pois é a revelação mais importante e gratificante que já tive em toda a minha vida. Então vamos lá. Bom, como disse, moro em Goiânia há 17 anos. Eu sou de Araguari, Minas Gerais. Mudamos para cá depois dos meus pais se divorciarem. Tenho duas irmãs. A Carol, a mais velha, e a Cacá, a do meio. Eu sou a mais nova. A Carol se mudou para Goiânia antes de nós. A minha mãe, eu e a Cacá. Antes de nós, minha mãe, eu e Cacá. Pois havia se desentendido feio com meu pai por conta de namoradinho. Então a barra mais difícil da separação dos meus pais, quem segurou foi eu e a Cacá. Somos muito ligadas, creio eu, por conta disso. Sonhamos os mesmos sonhos, vemos as mesmas coisas, sentimos a mesma presença. E detalhe, não moramos mais juntas. Sempre apoiei a minha mãe em tudo e sempre disse a ela a seguinte frase. No ano passado, descobriu o porquê dessa ligação tão forte entre nós três. Os espíritas dizem que nada é por acaso e ninguém está na nossa vida por acaso. Que a nossa família hoje tem grande chance de ter sido a nossa família na vida passada. Não necessariamente na mesma ordem. Lembro de um relato que você contou onde a filha era a mãe do pai dela na vida passada deles. Tive essa revelação em um sonho ano passado e me emociono sempre que lembro e me encho de gratidão por ter tido este sonho. Vamos ao sonho então. Depois de um dia normal, cheguei em casa, fiz minhas tarefas diárias, tomei um café com a minha mãe, assisti TV e fui dormir. Sabe aquele sono que você deita na cama e apaga? Esse dia aconteceu comigo. Deitei e apaguei, em questão de segundos. Abri os olhos e me vi no meio da Praça da Sé, em São Paulo, e uma voz dizendo atrás de mim, pertinho do meu ouvido. Você já viveu aqui. Detalhe, eu nunca fui para São Paulo, mas tinha certeza que era lá. Essa voz que eu ouvi era de uma mulher. Ela sempre me acompanha, mas eu nunca consigo ver o rosto dela, pois ela sempre fica na minha retaguarda. A minha avó diz que ela é a minha anja da guarda. Depois que eu ouvi ela dizendo, olhei ao redor e vi a minha mãe sentada em um banco da praça e a minha irmã atrás dela, em pé. Pelas vestes que estávamos, era década de 40 ou 50. Caminhei até elas e a minha mãe olhou nos meus olhos e disse, Eu tenho algo para te contar. Eu tenho câncer. E aí o meu mundo caiu. E eu acordei aos prantos. Achei que era um aviso que a minha mãe estava com câncer nessa vida, pois ela fez a retirada de nódulos da mama em 2017. E aí eu contei a ela sobre o sonho e pedi para que ela fosse ao médico para ver se tinha alguma coisa. Aí ela sorriu para mim e disse, Bebê, eu era a sua mãe na vida passada e a Cacá a sua irmã. E desde então eu entendi por que a ligação entre nós três é tão forte. Agradeço todos os dias por ter vindo na minha família. Somos muito unidas e parceiras. Desculpa ter ficado tão grande o relato. Espero que você leia um dia. Tenho vários relatos para contar a vocês. Depois eu os mando. Desejo tudo o que há de bom neste mundo a você e a sua família e a todos que seguem o canal. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Então, não era sinal nada que a sua mãe tinha câncer nessa vida aqui, mas talvez ela tenha tido na vida passada. onde na vida passada ela também foi a sua mãe, também foi do mesmo jeito. Que legal. Por que será que veio do mesmo jeito de novo? Que beleza, né? Que bênção. Que legal, né? Então, tem revelação de vida passada em sonho que é legal, que é muito bom. Tem umas que já não é muito bom, né? Ai, ai, ai. Vamos para o penúltimo relato que é curto. Minha mãe veio conhecer a minha filha. Olá, Ana e assombrados. Eu queria compartilhar com vocês um dos relatos mais incríveis que aconteceu comigo. Só em lembrar, lágrimas caem. Eu perdi a minha mãe por um câncer agressivo, há um mês e quinze dias do meu casamento. Ela sentia que não estaria mais conosco. E sempre me dizia que não era, não era muda nada. Hã? Ai, sempre dizia que não era para mudar nada do que planejamos. Então, assim foi feito. Só não foi perfeito porque ela não estava para compartilhar tudo comigo. Bom, depois de dois anos eu engravidei e nasceu a minha princesinha. Quando ela estava com quatro meses, eu tive um sonho tão lúcido, foi tão real. Eu tinha acabado de amamentá-la e eu me lembro de ter colocado, de tê-la colocado ao meu lado na cama. Quando uma luz invadiu o quarto, isso no sonho, um sonho lúcido. Quando uma luz invadiu o meu quarto, e aí eu ouço a voz da minha mãe. E ela dizia, filha, não tenha medo. Eu só vim conhecer a minha netinha, que dizem que é a coisa mais linda. A minha mãe estava ali, na minha frente. E eu abracei ela aos prantos, eu não queria largá-la. Ela falou que tinha pouco tempo ali, que a libertaram e ela não podia demorar. E o anjo que a trouxe já estava chamando para voltar. E aí eu a soltei, ela deu a volta na cama, beijou a minha filha e a luz voltou a tomar conta do quarto. E então eu vi que surgiram asas brancas enormes, que espalharam penas por todo o quarto, bem diante dos meus olhos. E aí eles sumiram. Foi um anjo que veio e abriu as asas, sei lá, espalhou pena. E aí eu abri os olhos, não, bem diante dos meus olhos. E então eles sumiram. Acordei em seguida, dei um pulo da cama. Olhei e não tinha nada ali. Só eu e a minha filha, só eu e a minha filha. E uma grande paz que eu sentia. Obrigada, Ana, por contar meus relatos. Meu relato, eu sou grande fã de vocês. Limpo a casa todos os dias ouvindo os relatos. Que Deus abençoe você e sua família linda. Beijos. Muito obrigada. Beijos para você. E aí a gente vê... Bom, pessoal, esse é o canal assombrado, tá? Então é um dia das mães meio que do além. Mas é para ver que, talvez não só as mães, mas eu acho que mãe tem um vínculo muito mais forte, né? Mãe é mãe. E como elas não deixam, né? Nem que seja uma visita ou então estar sempre por aqui, mesmo que a gente não veja. Sempre dá um jeito de estar por perto. Ah, se eu sendo mãe, se eu fosse para o lado de lá, ah, eu ia ficar aqui o tempo todo. Fala, dá licença, espera um pouquinho minha evolução, mas eu vou ficar do lado do meu filho. Eu ia obsidiar meus filhos. Não. Mas é que, né? Quem é mãe sabe. Vamos para o último relato da noite. Último. Que é curtinho também, tá? Instinto de mãe é algo que não se explica. Esse aqui já é mais do lado de cá. Olá, Ana. Assisto o canal há pouco tempo, mas já estou veciada. Bom, isso aconteceu hoje. Na verdade, anteontem. No dia 9 de maio de 2019. Mas eu achei interessante relatar. É breve o relato, não terá nomes. Bom, eu durmo com o meu filho de dois anos. Eu na cama e ele no berço do lado da minha cama. Eu estava dormindo profundamente, quando acordei do nada. E aí eu ouvi um barulho, meio abafado, tipo... Ana, quando eu olhei para o berço do meu filho, ele estava de barriga para cima, com os olhinhos arregalados e vomitando muito. Ele já estava sufocando com o vômito. Dei um pulo da cama. Ele não teve reação de virar nada. Ele estava já se sufocando. Ana, ainda bem que alguma coisa me acordou. Pois se demora mais um pouco, eu não sei o que poderia ter acontecido com o meu pequeno. Agradeci muito a Deus, pois eu acredito que ele fez... Ele me fez acordar, pois eu estava dormindo pesado. E o meu pequeno passa bem. Graças a Deus. Beijos, Ana. Sou fã do canal. Beijos na família. Salve para todos os assombrados. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, tem essas coisas, né? Mãe, tem dessas também. Talvez você... Porque depois que a gente é mãe, filho, esquece. O seu sono nunca mais será o mesmo. Mesmo depois que eles fiquem adultos. Eu acho que a gente ainda fica meio ligado, né? Ai, meu Deus, será que está tudo bem? Ai, será que não sei o que lá? Acho que sim. E quando são pequenos, ainda quem é mãe sabe como que o nosso sono fica leve. Às vezes o Matheus, eu estou dormindo, ele entra no quarto, aí eu acordo. Ele fala, gente, mas você não dorme? Porque eu piso no quarto, você abre o olho. Eu não sei. A gente fica assim, sempre alerta para tudo, né? Talvez ela tenha até acordado inconscientemente com... Ela não tenha lembrado o que ouviu, mas talvez ela já tenha escutado o... Dele. E ela acordou por isso. Porque sono de mãe, a gente, tipo, a criança dá um... Do lado, você... Ah, só tossiu, né? Quem nunca fica olhando para ver se a criança está respirando? Você acorda de madrugada e fala... Não, está vivo. Não é? Ai, eu fazia. Até hoje, às vezes eu... Até no Matheus, às vezes eu paro o olho e ponho a mão na barriga. Ah, está respirando. Ai, gente, uma coisa. E aí... Mas mãe tem dessa. Eu lembro que uma vez, comigo... É por isso que eu falo que a ligação é diferente. É uma coisa forte. Eu estava... A P estava dormindo no quartinho dela quando ela... Devia ter nem um ano. Estava no bercinho dela que ficava no canto da parede, encostado. E estava fechada lá, dormindo. E eu ia para o meu quarto. Estava na cozinha, estava... De repente, veio um negócio, assim... Vai olhar. Sabe? Não foi uma voz, nada. É um sentimento que veio, assim... Vai dar uma olhada nela. Por mais que ela estivesse quietinha, dormindo, tudo ok, no quarto. Aí eu falei... Ainda eu passei pela frente do quarto e voltei. Tipo, vou olhar. Porque, assim, a Penélope, ela dormia e você tinha que rezar cinco ave-maria e dois pais nossos para não acordar. Porque se acordasse, já era. Tinha que deitar de novo, dar mamar de novo, vá, 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 vá... E ficar ali deitada para ela dormir de novo. Se ela acordasse, não dormia de novo sozinha, nem a pau. Então, era difícil, né? Tinha que estar grudadinha ali o tempo todo. Por isso, às vezes, eu preferia deixar ela dormir o sono inteiro em cima de mim, porque aí, pelo menos, dormia. Então, eu tinha muito cuidado para entrar no quarto dela e abrir a porta, ainda meio pá, abre meio assim, para não acordar. Então, eu não queria entrar por qualquer coisa no quarto e correr o risco de acordar. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Aí, mãe de criança difícil de dormir. Mas eu falei, vou olhar. E eu abri a porta. E no que eu abri a porta para olhar, já pela visão periférica, eu vi uma mancha na parede, quase no teto ali do quarto. No que eu levantei, uma aranha desse tamanho, indo na direção de onde estava o berço dela. Estava no teto, meio entre o teto e a parede. Na verdade, estava na parede. Meio entre o teto e a parede, indo na direção onde estava o berço dela. Uma baranha desse tamanho. Aí, na hora, eu falei, catei ela do berço. Aí, acordei mesmo. Catei ela do berço, tirei ela do quarto. Mateus! De uma aranha lá. Não sei se a aranha ia fazer alguma coisa, mas, gente, só de imaginar. Imagina a aranha entrando ali. Tem um mosquiteiro, mas se ela entra por baixo, dá perfeitamente para entrar. Ou sei lá, andando. De repente, ela acha a entrada. E, ui, meu Deus. Aí, eu fiquei pensando. Olha, parece que alguma coisa falou. Entra no quarto agora. Dá uma olhada. Porque, também, se eu não entrasse aquela hora, ela podia ter se escondido embaixo do berço. Aí, uma hora, eu deixo o mosquiteiro aberto. Ela poderia entrar no berço e ficar escondida embaixo do travesseiro. Ai, vai saber. Ai, credo. Então, por isso que eu falo que mãe é o que ela falou. Às vezes, você acorda. Mas, esse negócio da criança dormindo de barriga para cima. A pediatra diz, se não me engano, tem um lance aí. Que diz que, antigamente, falava para deixar a criança dormindo de lado. Mas, diz que é mais seguro deixar de costas mesmo. Deixar a criança de costas. Porque tem um lance do afogar e não sei das quantas que é mais fácil afogar de lado. Não sei o que é a fisiologia, sei lá, do bebê. Mas, se eu tiver errada, me corrijam, por favor. Mas, se alguém aí souber realmente disso, que é melhor deixar a criança... Hoje em dia, é recomendado que deixe realmente de barriga para cima. Não sei, né? É meio... Porque a gente pensa, nossa, eu vomitar de barriga para cima, vai voltar. Eu não vou conseguir nem. Se eu vomitar de lado, sai para cá. Mas, eu não sei porque cargas d'água tem esse negócio de que é melhor deixar de barriga para cima. Mas, vejam aí, né? Não sei. Estou falando isso, mas eu preciso ler melhor a respeito. Mas, filho, de barriga para cima, barriga para baixo, barriga para o lado... A gente está sempre alerta com os filhos. E é isso aí. Sempre escutem a intuição de vocês, principalmente em relação aos filhos. Mesmo que seja médico. Às vezes você leva no médico. O médico fala, não, está tudo bem. Mas, dentro de você, você fala, não, tá. Procura outro médico. Vai, leva em outro lugar. Porque, às vezes, a mãe sabe. E é isso aí, pessoal. Amanhã é dia das mães. E eu já estou dando uma prévia aqui. E amanhã tem mais relatos de mães do além. E já vou desejando aqui um feliz dia das mães para todas vocês, mamães. Para minha mamãe, para minha sogra, para minha cunhada, para todo mundo que é mãe aí. Minhas tias e minhas seguidoras, mamães. Mamães que são papais. Papais que são mamães. Vovós que são mamães. Tias e irmãos que são mamães. E tenha um bom dia, amanhã. E não esqueça de ver o relato, tá. Os relatos. A coletânea temática de dia das mães. E dá uma olhadinha lá na camiseta da Virgem Maria. Que também é mãe, né. Mãe de Jesus. Verdade. Verdade. Aqui é a Maria, mãe de Jesus. Então, um beijo para vocês. Tenham uma boa noite. E a gente se vê de novo amanhã. Ok? Olha, eu estou lá no alto. Vou abaixar um pouco aqui. Beijos. Fui. Tchau.